E aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é Felipe, bem-vindos a mais um tutorial e da versão vez é tutorial de powerpoint e hoje eu vou mostrar a vocês como adicionar transições em seus slides, animações e também sons de fundo, ok? Então vamos começar aqui ó, transições, slides, é legais, vou colocar aqui, vocês sabem que eu vou mostrar algumas coisas bestas, mas tudo bem, é, vou colocar assim ó, lembre sempre disso, deixa eu deixar aqui ó, pra ficar legalzinho, porque eu não gosto também disso, então ok, é, se a gente vir aqui em animações, clicar aqui em cima do slide, a gente pode ver aqui algumas coisas, então a gente vai, o que vai passar esse slide, por exemplo, vou clicar nesse, se você clicar, você vai clicar em todos aqui, ou separados, como você quer que seja a animação ó, vai ser tudo assim ó, eu quero, então vamos colocar assim, já vou pro modo full second, viu? Pronto, deixa eu vir aqui, então ó que legal ó, ele vai passando assim, dessa maneira, vocês podem ver, então tá aqui ó, beleza? Bem simples, aqui ficou errado, deixa eu tirar, Então vamos aqui, então beleza, acabou disso, vamos aqui, assim que é assinações, funciona ok, beleza, animações, vamos fazer, falar sobre agora as animações, Ok, eu vou rapidinho aqui, vou, peraí, vou pegar algumas imagens, vou pegar algumas coisas, já volto, beleza galera, eu voltei, então eu não tô aqui, então hoje vai adicionar, vamos adicionar algumas coisas, para animações, por exemplo, é, eu vou pegar essa imagem, vou colocar ela, opa, pronto, essa daqui ó, adicionar aqui em animações, e aqui ó, vocês podem ver, vocês podem ver, vocês podem ver aqui escrito, sem animação, sem animação, você vai clicar nessa setinha, e vai ver que animação você vai querer, ó, vamos esperar, ó, essa daqui de aparecer, essa daqui de revelar, essa daqui de surgir, é, só tem essas ideias, então vamos colocar essa daqui de surgir, tá legal, pronto ó, já tá com animação, vamos pegar outra aqui, e vamos colocar aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, surgir também, e vamos colocar essa daqui ó, vou deixar mais pra cá, aqui ó, assim, e vou colocar também de surgir, então, vamos ver aqui, deixa eu colocar no slide antes, ó, vamos clicar, viu, ó, animações só em um slide, depois passa, ok, se quiser visualizar, assim, normalmente, só que passa, fica aqui, e se quiser tirar, você vai ter, eu não sei que tem outro jeito, mas você tem que deletar o arquivinho, ok, beleza, agora vamos, a outra parte, que é o som, você pode escolher um som de transição, ou assim, não sei o que você vai escutando, ó, eu acho que isso aqui é de explosão, que é legal, vocês já estão escutando, vocês vão ver, ó, eu passei esse pra esse slide, e fez esse barulho de trans, é, barulho, esse barulho aqui de explosão que eu coloquei, aqui você pode deixar lenta, velocidade, eu vou deixar rápida, quem é rápida é melhor, né, e se quiser, e, você pode escolher aqui, se quiser, tipo, avança o slide, tipo, eu acabei de entrar nesse slide, eu quero, ele vai avançar automaticamente, vai passar pro próximo, a partir de 30 segundos, ok, e se também, se quiser, que ele funcione com o clicar, tipo, se eu clicar, não vai mudar nada, ó, por exemplo, ó, 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 ele não tirou, só com a setinha mesmo, ok, então, é assim, eu gosto dessa opção, então, então, aí é uma opção, vocês querem, vocês vêem o que vocês querem, mas eu prefiro poder clicar, agora, adicionar sons de fundo, ok, ó, eu vou fazer uma nova slide, aí já volto, pronto, galera, voltei, então, tá aqui, pra adicionar sons de fundo, você clica aqui em inserir, clica aqui em som, vou pegar um som aqui, dessas ventos, então, agora que não toque, e clica aqui, aqui, você escolhe, se quando você passar esse slide, vai começar a tocar essa música, ou se não, quando você clicar nesse slide, pra passar, tipo, animação, ele vai ligar a música, eu vou deixar automaticamente, aqui, ó, você pode, aqui vai ficar, aqui, aqui tem umas opções, o volume, que você pode escutar um pouquinho, eu vou deixar só um pouquinho, pra não pegar direitos notoriais, opa, ahn, tocar som automaticamente, é, basicamente essas coisas, aqui, se quiser formatar a imagem, deixar outra imagem, mesmo, esse somzinho, vou deixar essa, então, vou colocar essa aqui antes, pra vocês verem, ó, ó, que não tocou, por que não tocou, peraí, eu vou ver aqui, ok, galera, eu voltei, eu alterei assim, mas assim funcionou, com duplicado, ok, então, vou colocar aqui, ó, aí, você viu que começou a tocar, ó, eu vou deixar, pra não pegar direito notoriais na música, então, vocês viram que funciona, então, galera, é bem simples, ah, outra coisa, se você quiser adicionar um filme, eu vou, eu vou, eu vou pegar, caraca, vou pegar um pouco da minha intro, e já também, quando se clara, eu vou, e já arrumou aqui direitinho o vídeo, deixa eu ver aqui, ó, então, ó, vocês podem ver aí, tá aqui o som, e aqui, ó, aí entra, vocês viram quando eu clicar, ou automaticamente vocês escolhem, ok, então, bem simples aí, simples aí, até aí, né, então, no próximo tutorial, vai ser, as últimas coisas, botões de ações e hiperlink, e, depois vai ser, o último tutorial, conhecer os detalhes finais, e a apresentação, mas no próximo episódio, vai ser uma coisa bem legal, a fazer com esses coisinhas aqui, hiperlink, e ação, que é a última coisa aí, que é muito legal isso aqui, galera, é muito bacana, então, é isso, fica no próximo episódio, então, até, a lá, até o próximo tutorial, falou!